Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta que é do meio artístico. Tem muitos artistas, muitos cantores, principalmente, que vão fazer show nos Estados Unidos e entram com visto de turista. O que pode acontecer? Errado, pode já acontecer. A própria comunidade brasileira concorrente de quem os contratou os denuncia. E aí eles são... Alguns são presos e saem do show presos, outros são impedidos de entrar no palco e tenho visto de turismo deles cancelados por causa disso. E é um trabalhão depois para a gente reverter essa situação. Isso já aconteceu e a gente já teve que reverter isso daí. Em quanto tempo vocês conseguem reverter essa situação? E depois de quanto tempo a pessoa pode retornar aos Estados Unidos? Nesse caso, é muito subjetivo. Depende da análise do cônsul. O cônsul pode entender que foi um simples fato, uma besteira que aconteceu. Houve um equívoco na hora de informar o visto. Em vez de pegar um visto P, por exemplo, entrou com o visto B1, B2, que é o que todo mundo tem. B1, só esclarecendo, as pessoas não sabem, é o visto de negócios, que não dá direito ao trabalho, mas dá direito a você ir para os Estados Unidos assinar um contrato, expor a sua empresa, participar de uma feira, de um evento, nesse sentido promocional. Não pode trabalhar, não pode vender nada, não pode ganhar dinheiro com nada. E o B2 é o visto de turismo, especificamente para turismo. Muitas pessoas perguntam, poxa, mas se eu tiver um visto de turismo, eu posso morar nos Estados Unidos por seis meses? Se a gente da imigração, na hora que você entrar, te der seis meses, pode. Pode trabalhar? Jamais. Não.